Olá seja bem-vindo ao meu canal fique por dentro das notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícia. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Contra todas as probabilidades, estes são os três signos mais resilientes do zodíaco. Confira quais são os signos que conseguem se recompor diante de qualquer mudança brusca que a vida seja capaz de proporcionar. A lista conta com os três que possuem essa característica. A resiliência é conhecida como a capacidade que alguns materiais possuem de voltarem ao seu estado normal depois de serem submetidos a condições extremas. Dessa forma, os signos mais resilientes são aqueles que produzem as pessoas mais resistentes às mudanças intempérias de vida. Pode-se dizer que todos os signos mais resilientes são capazes de encarar qualquer obstáculo sem tremer na base. Top 3 signos mais resilientes entre todos. Abaixo você confere quais são os signos mais resilientes do zodíaco. A capacidade de readaptação é um dos pontos positivos em cada uma das casas listadas aqui. Escorpião Os escorpianos são conhecidos pela sua força e alta capacidade de resistência. Quando alguém dessa casa desmorona é porque o baque foi forte demais e quase nenhum outro aguentaria. Parte de toda essa capacidade está na resiliência que Escorpião possui em decorrência de sua natureza. As pessoas destemidas dessa casa do zodíaco podem surpreender com a capacidade de dar a volta por cima. Capricórnio está sempre preparado para acontecimentos inesperados e, por isso, a adaptabilidade nunca é uma opção, mas sim uma necessidade. Pessoas com esses signos sabem que precisam se adaptar o tempo todo e recompor apestribeiras para seguir em frente. Dessa maneira, pode-se dizer que a alta resiliência de Capricórnio vem exatamente de suas defesas pré-estabelecidas e bem embasadas. Ares Sem dúvida, Ares é um dos signos mais resilientes do zodíaco. Os arianos são sinônimo de mudança e lidam com ela muito bem. Pode até ser que eles fiquem frustrados em certas ocasiões, mas sempre consegue se recompor e manter o caminho com o objetivo que tinham em mente. Ares é o protagonista da mudança e sua resiliência precisa ser incentivada por eles próprios, já que é uma de suas marcas registradas. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.